Achamos que deve ser aceito o estatuto de candidato da Ucrânia à União Europeia. Naturalmente, a integração da Ucrânia na União Europeia precisa de requisitos que, enfim, neste momento não estão cumpridos e que será preciso averiguar e que a União Europeia deve até empinhar-se a que sejam conseguidos, nomeadamente princípios que têm a ver com o respeito pelo Estado de Direito Democrático e direitos, liberdades e garantias dos povos. A União Europeia não deve baixar os seus estandartes desse ponto de vista e, portanto, enfim, é esta a nossa opinião. A Ucrânia deve ter já o estatuto de país candidato à União Europeia. É depois preciso que seja feito o caminho que a União Europeia deve apoiar para que a Ucrânia possa um dia vir a ter condições enquanto Estado de Direito Democrático para poder aderir à União Europeia. No Bloco de Esquerda nós também achamos que não deve haver um processo de adesão rápido e que ultrapasse condições de Estado de Direito Democrático, de direitos, liberdades e garantias da população que devem ser exigidos a todos os Estados da União Europeia. Há, aliás, neste momento Estados da União Europeia que não estão a respeitar essas garantias e nós achamos que não devem ser baixados os estandartes do ponto de vista da democracia. O que dizemos é que a Ucrânia pede para ser candidata à União Europeia e a União Europeia deve aceitar esse estatuto de país candidato à adesão e deve mais, deve apoiar a Ucrânia a ter as condições para um dia poder vir a integrar. Ou seja, queira ou não a Ucrânia aderir à União Europeia, a União Europeia tem sempre a responsabilidade de apoiar a Ucrânia para que se possa reconstruir e para que possa ser um Estado de Direito Democrático respeitador dos direitos, liberdades e garantias do seu povo.